Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. O assunto de hoje é sobre como ajustar sutiã. Aquele sutiã que você acha que está enorme, aí você pega as alças e regula, regula, quanto mais você regula, mais a parte do sutiã nas costas sobe. Então, como resolver esse problema? A pedidos também de seguidores. Eu sou Lia Andrade e você está no canal Lirupou. Estou sempre dando dicas de como ajustar sutiã, como apertar, como customizar, transformar a roupa também. Mas antes, deixe um like, compartilhe com as outras pessoas. Vamos dividir também essa informação daquele sutiã que fica subindo nas costas. Eu quero mostrar para vocês uma coleguinha que eu tenho aqui, que está de sutiã, para eu explicar para vocês o que eu estou querendo dizer. Tchan tchan! Essa é minha amiga. Gente, então dá o sutiã, não? Olha, quanto mais as alças ficam bambas, aí você acha que o sutiã está grande. Aí você pega o sutiã e vai só regulando, só regulando, só subindo, só regulando. Quanto mais você regula, mais essa frente sobe. E quanto mais sobe atrás, também sobe. Olha, quanto mais você regula, mais a parte das costas sobe. Então, será que o problema está na alça? Será que o problema também está no bojo? O bojo tem que cobrir tudo. Então, eu quero mostrar para vocês. Bora! Para vocês verem que é uma dica muito simples. Eu já fiz desse serviço muito para hoje e foi um muito sucesso. Então, gente, vamos supor que você vai marcar na pessoa ou até mesmo em você. Você pode marcar em você. Você pega essa parte aqui e joga para frente e vê o que precisa. Estando fechado, você vai fazer isso aqui, colocar o alfinete. Então, marcar com giz e ver a quantidade que vai fazer esse visão. Vamos supor que aqui seja um dedo, mas corresponde a dois, né? Que é de um lado e do outro, certo? Só que, ó, essa alça aqui desse sutiã, pelo menos, é removível. Mas essa beiradinha onde vai o gancho, ela tem que vir para cá. Então, eu vou desmanchar e vou passar para cá. Essa é feita com zigue-zague. Esse sutiãzinho, o acabamento é zigue-zague. Eu vou fazer na reta aqui para poder mostrar, tá? Eu tenho o zigue-zague, mas a posição que eu estou aqui, a claridade, a reta aqui para mim é melhor, máquina reta. Vou fazer aqui, mas o zigue-zague é melhor porque o zigue-zague aqui, ó, vai ajudar a esticar também, tá vendo? Bom, então, o que eu costumo fazer? Eu descosturo esse pedaço aqui. Às vezes, dependendo da quantidade, eu corto e encaixo dentro e costuro outra vez. Ou, na dúvida, quem não quiser ajustar dessa forma, pode fazer isso aqui. Mas só que tem que tirar, viu, gente? O lugarzinho onde vai esse ganchinho aqui. Tem que vir para cá. Então, vou desmanchar e vou trazer para cá para depois mostrar esse ajuste aqui, como é que eu vou fazer, sem precisar de cortar mesmo. Aí, olha, eu desmanchei. Do mesmo jeito, mesma distância que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer no outro também, para ficar certinho. E é bom marcar na pessoa mesmo aonde que vai ficar realmente a nova marca. Porque era aqui, agora eu vou passar para cá, olha, até abrir um pedacinho, ó. Só para encaixar dentro. Para ficar bonitinho, né, gente? Embutidinho. Aí, agora eu vou costurar. Então, olha aí, gente, como é que ficou. Ficou certinho, tá vendo? Bom, agora vamos para esse ajuste aqui, né? Então, você pode fazer o ajuste sem cortar. Olha só. Esse aqui é sem cortar. Eu já fiz muito sem cortar também. Para cliente. E, porque às vezes a pessoa fica na dúvida e tal, se vai engordar depois. Tem sutiã que é caro, né, gente? Ó, então ficaria assim. Então, aqui, olha, dá para se passar bem no pezinho. Para não precisar de cortar, tá vendo? Olha como que ficaria. Sem precisar de cortar. E esse pedacinho aqui, você pode costurar a mão. Então, pontinha aqui a mão. Ou então, eu já fiz isso muito, sim, para cliente. Para algumas, eu não cortava. Para outras, eu realmente cortava porque pedia. Não queria que sobrasse isso. Então, nesse caso, para quem não importa de tirar um pedaço. Porque a gente, vamos supor que isso aqui venha ficar apertado. Existe aquele outro pedaço aqui, que completa. Esqueci o nome agora. Quem souber aí, deixe no comentário aí. Gente, na hora que eu estou gravando, me fogem os nomes. Que que é isso? Ó. Então, o que que você vai fazer? Você vai tirar o que você precisa. Olha aí. Aí, aqui, olha, tirei. O mesmo tanto que eu tirar de um lado, eu tiro do outro. O mesmo tanto que eu afastar esse pedacinho aqui, faço no outro também. Aí, talvez vocês falam comigo. Vou pegar, mas agora vai ficar uma parte larga, comparado com esse pedacinho. Então, como é que você faz? França aqui dentro. Pode alinhavar também. Olha aí. Coisa mais fácil. Olha. Vai ficar assim, ó. Então, agora deixa eu costurar. Então, fica aí, gente, a dica. Agora, eu vou fazer do outro lado também. E vou colocar lá na boneca. Vou medir aonde que tenho que colocar pra ficar certinho. Tudo tem que estar medido. Aí, a diferença, ó, é onde tá, pra onde vai vir. Olha só, se eu não quisesse cortar, como que eu faria? Ia medir o mesmo tanto que eu tirei lá. Passa a costura aqui, ó. Segurando. Depois, era só prender, como eu falei. Então, esse lado eu vou fazer sem cortar. Só pra mostrar, gente. Segunda opção. Aí, passa bem rente a costura. Tá aqui, né? Olha só. Só fazer isso aqui, ó. Aí, você passa uma costura aqui. E outra aqui, ó. Que é isso. Hoje, a gente só observa aqui, olha pra você ver. Os ganchinhos aqui, eles ficam pra baixo, ó. Na hora que a gente tira, eu lembro que algumas vezes aconteceu isso comigo. Eu não prestei atenção e preguei ao contrário. Ah, depois de prontinho. Falei, nossa. Então, agora eu vou tirar a mesma quantidade que eu tirei da outra. Aqui, como eu tô mostrando pra vocês, aí, ó. Agora eu posso jogar fora e colocar. Vamos ver se o meu ganchinho tá certo. Tá certinho? Então, ele tem que ficar assim. Nessa posição. Então, olha, quando a gente desmancha, abre, tá vendo? Aí, a gente pega e coloca dentro. E costura também. Como eu já falei, um lado fica mais largo do que o outro. É só franzir. Tá, costura assim também, ó. Faz uma aqui e a outra aqui. Pra fechar. Ou se o pé da máquina passar em cima e pode quebrar a agulha, faz a mão também. Esperar assim. Então, é isso, gente. Agora eu vou colocar lá na minha amiguinha, na minha boneca. Mas o serviço tá pronto. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Porque é um assunto muito interessante. Porque não é legal quando o sutiã tá subindo atrás, né? A frente também não fica legal. Não adianta ficar apertando no ombro. Olha aí. Fica super bem feito. Eu já fiz dos dois lados. Tá aí, ó. E quando for medir na pessoa, fecha no último ganchinho. Fecha mesmo, assim, ó. O último não, né? A gente fala que é o primeiro aqui. Pra marcar. Porque se você faz isso aqui e marca, pode ficar apertado. Aí você vai ter que comprar aquela caixa que é extensão. Fala, né? Extensão de sutiã. Pra sutiã. Acho que é esse não mesmo. Bom, é isso, gente. Então, deixa eu vestir a moça lá. Tá aqui. Olha pra você ver. Certinho, ó. Se fosse uma pessoa. Feia ver que ia ficar certinho. Então, esse é o resultado, gente. Espero que vocês gostem. Curfem. Compartilhem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer.